Olá, meus amigos. É um prazer estar com vocês para mais um Mitologia dos Orixás. O meu nome é Luiz Eduardo e eu apresento a vocês mais essa iniciativa da Escola Nank. Nosso objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Desde já, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e fique à par daquilo que a gente tem produzido por aqui. Curta, comente, interaja com esse vídeo, deixe suas impressões e suas opiniões. Elas são muito importantes para continuarmos esse trabalho de construir conhecimento. No vídeo de semana passada, falamos sobre Ossan, o detentor do axé, o portador das folhas sagradas, aquele que não apenas representa as folhas, ele é a própria folha. Ossan, sem o qual não há rito, não há culto, aquele que leva a cura através das folhas mágicas, tanto para homens quanto para orixás. Hoje, nós falaremos sobre Oya, ou Yansan, aquela que recebe de Xangô esse título de Yansan, a mãe do entardecer, a mãe do céu rosado. Yansan, costumeiramente representada pelas tempestades, pelos ventos, aquela que porta uma espada de bronze, uma mulher guerreira com a habilidade de se transmutar em um poderoso búfalo, conhecida por ser esposa de Xangô, também por ter sido companheira de Ogum. Seu nome, Oya, proveniente do rio Níger, que corre na Nigéria, lugar onde era adorada. Oya também é associada ao culto dos mortos, dos egunguns, dos ancestrais. Ela, que é a mais agressiva das esposas do rei Xangô. Yansan também é conhecida por ser a protetora das baianas de suas filhas, as filhas de Yansan, que vendem a Carajé, nas ruas de Salvador. Antigamente, essa comida típica dos rituais, a Yansan, só poderia ser vendida por suas filhas. O Acarajé é associado ao Acará, essa bola de fogo que é engolida, e que, a seguir, compreenderemos em que ponto ela se relaciona com Yansan e também com Xangô. Oya usa a poção de Xangô para cuspir fogo. Um dia, Oya foi enviada por Xangô às terras dos baribas. De lá, ela traria uma poção mágica, cuja ingestão o permitiria cuspir fogo pela boca e pelo nariz. Oya, sempre curiosa, usou da fórmula que era para seu marido, e desde então passou a possuir o mesmo poder que Xangô. Oya ganha de Obaluaê o reino dos mortos. Certa vez, houve uma festa e todas as divindades estavam presentes. O Molu, Obaluaê, chegou vestindo seu capucho de palha. Ninguém o podia reconhecer sob o disfarce, e nenhuma mulher quis dançar com ele. Só Oya, corajosa, atirou-se na dança com o senhor da terra. Tanto girava Oya na sua dança que provocava o vento. E o vento de Oya levantou as palhas e descobriu o corpo de Obaluaê. Para a surpresa geral, era um belo homem. O povo o aclamou por sua beleza. Obaluaê ficou mais que contente com a festa. Ficou grato. E em recompensa, dividiu com ela o seu reino. Fez de Oya a rainha dos espíritos dos mortos. Rainha que é Oya Igbalé, a condutora dos eguns. Oya, então, dançou de alegria. E para mostrar a todos o seu poder sobre os mortos. Quando ela dança, agora agita no ar o seu uruquerê. O espanta-mosca com o qual afasta os eguns para um outro mundo. Rainha Oya Igbalé, a condutora dos espíritos. Rainha que foi sempre a grande paixão de Omolú. Oya transforma-se num búfalo. Ogun caçava na floresta quando avistou um búfalo. Ficou à espreita, pronto para abater a fera. Qual foi sua surpresa ao ver que, de repente, sob a pele do búfalo, saiu uma mulher linda? Era Oya. E não se deu conta de estar sendo observada. Ela escondeu a pele do búfalo e caminhou para o mercado da cidade. Tendo visto tudo, Ogun aproveitou e roubou a pele. Ogun escondeu a pele de Oya num quarto de sua casa. Depois foi ao mercado, ao encontro da bela mulher. Estonteado por sua beleza, Ogun cortejou Oya. Pediu a encasamento. Ela não respondeu e seguiu para a floresta. Mas lá chegando, não encontrou a pele. Voltou ao mercado e encontrou Ogun. Ele esperava por ela, mas fingiu de nada saber. Negou haver roubado o que quer que fosse de Ansan. De novo, apaixonado, pediu Oya em casamento. Oya, astuta, concordou em se casar. Foi viver com Ogun em sua casa, mas fez exigências. Ninguém na casa poderia referir-se a ela, fazendo qualquer alusão ao seu lado animal. Nem se poderia usar casca de dendê para fazer fogo. Nem rolar o pilão pelo chão da casa. Ogun ouviu seus apelos e expôs aos familiares as condições. Para que todos convivessem em paz com sua nova esposa. A vida no lar entrou na rotina. Oya teve nove filhos. E por isso, era chamada de Yansan, a mãe dos nove. Mas nunca deixou de procurar a sua pele de búfalo. As outras mulheres de Ogun cada vez sentiam-se mais enciumadas. Quando Ogun saía para caçar e cultivar o campo, elas planejavam uma forma de descobrir o segredo da origem de Yansan. Assim, uma delas embriagou Ogun e este lhe revelou o mistério. E na ausência de Ogun, as mulheres passaram a cantarolar coisas. Coisas que sugeriam o esconderijo da pele de Oya. E coisas que elas aludiam ao seu lado animal. Um dia, estando sozinho em casa, Yansan procurou em cada quarto até que encontrou a sua pele. Ela vestiu a pele e esperou que as mulheres retornassem. Então, saiu bufando, dando chifradas em todas, abrindo-lhes a barriga. Somente os seus nove filhos foram poupados. E eles, desesperados, clamavam por benevolência. O búfalo acalmou-se, os consolou e depois partiu. Antes, porém, deixou com os filhos seu par de chifres. Num momento de perigo ou de necessidade, seus filhos deveriam esfregar um dos chifres no outro. Yansan, estivesse onde estivesse, viria rápida como um raio em seu socorro. Esses Itãs, essas lendas, nos mostram um pouco dessas características associadas a Yansan, ou ao Yá. Essa transmutação do seu corpo, essa possibilidade de se transformar em um animal. A capacidade que adquiriu de cuspir fogo, de manipular o fogo como seu marido Xangu. A incumbência que recebeu de Omolu, de ser a rainha do reino dos mortos, de conduzi-los para outra vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E, reitero o convite do início, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e fique a par daquilo que a gente tem produzido por aqui. Muito obrigado e até a próxima!